Irma Decorações, uma das mais reconhecidas e tradicionais casas de decoração de Curitiba. Eles são especializados em ambientes internos e também externos e tem tudo para a sua piscina, para a sua varanda, para o seu jardim. Mas hoje eu quero falar para você de sofisticação, de requinte. Nós estamos aqui no piso superior da loja, que aliás tem um showroom assim incrível e tem uma amostra do que eles podem fazer pela sua casa. Eles têm fabricação própria, por exemplo, de cortinas, colchas, almofadas e também uma vasta linha de acessórios. E para compor esses ambientes maravilhosos que você está conferindo junto comigo, papéis de parede nacionais importados, persianas. É uma empresa com 36 anos de experiência e olha, uma equipe, um time com mais de 40 profissionais para te atender. Realmente não é à toa que Irma Decorações hoje é referência no mercado curitibano e participa das mais importantes e variadas feiras do setor. E olha, quem vem para cá sempre se apaixona e quer levar algum ambiente desses para casa. Aproveite, eles ficam aqui no bairro alto. Para você conhecer o mapinha de acesso, pode acessar o site para facilitar a sua vida, que é irmadecorações.com.br e anota esse telefone, é o 3367-5400. Olha, esse quarto eu diria que é o quarto dos sonhos para qualquer menina. Venha para cá que você vai se apaixonar. Irma Decorações.